4-3-3 ou 4-4-2? O técnico Lisca hoje vai estrear na partida contra o Guarani daqui a pouco às 9 horas e o esquema que irrita o torcedor vascaíno, que é o esquema com três atacantes utilizado muito pelo Abel Braga, depois insistindo com o técnico Ramon pode ser o pontapé inicial do técnico Lisca nessa partida de logo mais em São Januário vamos falar a respeito desse esquema e vamos falar sobre o presidente do Atlético Goianiense que falou que os jogadores hoje preferem jogar no Atlético Goianiense do que no Vasco, Botafogo e Cruzeiro uma realidade dura e a gente tem que agradecer aos gestores que tomaram o clube ou que tomam o Vasco da gama há anos e fazem mais do mesmo que é passar vergonha no torcedor vascaíno Vascaíno do Cerrado Fala galera vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, Sabador hoje tem jogo do Vasco, daqui a pouco que eu estou contando com o seu like se você gostou da contratação aí do Lisca, o técnico que vai comandar o Vasco hoje deixa o seu joinha, chegou a primeira vez, caiu de paraquedas, te convido a assistir os vídeos se gostar, se inscreve, compartilha, segue também o arroba Vascaíno do Cerrado lá no Instagram, uma coisa que eu quase não peço, seja membro do canal tem um plano aí de 2,99, se ajuda para que eu possa estar batalhando aqui vídeos para a gente ou notícias a respeito do Vasco, tá bom? se tornar membro tem um link em guia, comunidade, você clica, você vai lá para o nosso grupo lá do Telegram o grupo de membro onde a gente troca uma ideia sempre a respeito do Vasco da gama vamos seguir aqui, vamos falar dessa partida que é importantíssima, já falei no vídeo de mais cedo que o Vasco é nono, precisa ganhar, precisa chegar ali próximo desse bloco de cima não é concebível um time igual o Vasco da gama não ter chegado no G4 na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e a gente sabe todos os problemas pelo qual o Vasco passou para no fim a gente chegar a um time medíocre um time que não consegue empolgar, um time sem tesão, sem vontade acho que por isso que a escolha do técnico Lisca foi quase que unânime aí no meio do torcedor Vasco porque é um cara que a gente espera que consiga dar uma chacoalhada consiga não só dar uma melhorada na questão da vontade do elenco ou taticamente, aqueles que entendem muito de futebol também como que a gente espera também que ele possa peitar o sistema peitar jogadores aí de empresários, jogadores com contrato de produtividade coloque dentro de campo quem esteja com vontade de jogar futebol e que esteja num momento melhor seja ele um jovem da base, seja ele quem for tem que ser por meritocracia e é isso que a gente espera do Lisca hoje ele está entrando com o aval do torcedor e ele vai ser muito cobrado ele tem sim que peitar tudo que acontece de desmando dentro do Vasco e dentro de campo colocar os melhores e cobrar desses jogadores e cobrar do seu Alexandre Pássaro reforços de verdade para a gente poder fazer aí um final de primeiro turno e no segundo turno garantir a nossa subida para a primeira divisão que é a obrigação deste time do Vasco estar na Série A no final ou para o ano que vem é só para deixar esse recado que nada mudou porque o Lisca chegou a gente está torcendo pelo Lisca mas o time ainda é o mesmo time medíocre montado por esses gestores aí a gente viu aí que a provável escalação do Vasco para essa partida já volta para um esquema odiado pelo torcedor vascaíno que é o esquema com três atacantes por quê? porque é um esquema que não consegue fazer a bola chegar no Germancano e a gente não tem meias que façam esse time jogar no esquema com três atacantes tomara que eu queime a língua hoje tomara que jogadores que vão jogar no meio de campo hoje consiga fazer esse time jogar consiga fazer essa bola chegar no ataque e que o Vasco não volte a ter aquele espaço, aquela diferença aquele vazio no meio de campo é o que a gente espera para a partida de hoje beleza? daqui a pouco eu vou ler para vocês aqui o que disse o presidente do Atlético Goianiense antes eu só quero falar da escalação a provável escalação do Vasco que é a seguinte o Vasco vai com o Vanderlei no gol o Léo Matos na lateral direita o Hernani, o Castan na zaga na lateral esquerda é o Zeca no meio de campo o Bruno Gomes deve ser o titular como eu falei é o único volante de ofício que a gente tem em primeiro volante Galaza ou Juninho Marquinhos Gabriel aí no ataque volta o esquema com três atacantes Léo Jabá, Gabriel Peck ou Germancano ou provavelmente com o Morato no lugar do Léo Jabá então um time jogando voltando a jogar no esquema com três atacantes e a gente sabe que esse time não rende jogando assim aliás, não rende jogando com três atacantes não rende jogando com três zagueiros não rende jogando com quatro meios de campo esse time não consegue render de jeito nenhum por isso que a gente falou várias vezes que o problema do Vasco não é treinador torço muito para que o Liska dê certo torço muito para que ele consiga contagiar e brigar pelo que é justo nos bastidores aí do futebol no Vasco da Gama beleza? agora para finalizar vou ler um trecho de uma matéria do presidente do Atlético Goianiense que ele deu ali uma entrevista à ESPN falando que os jogadores hoje preferem jogar no Atlético Goianiense do que no Vasco no Botafogo do que no Cruzeiro e a justificativa que ele deu para isso é simples salários em dias lembrar que o Vasco ainda não anunciou que os salários foram pagos rapazes funcionais estão com salários atrasados jogadores eu vi o Flávio Dias falando que parece que jogadores receberam mas não é uma notícia oficial vai ser confirmado semana que vem então eu não posso nem me revoltar com o presidente do Atlético Goianiense que só disse verdade jogadores hoje preferem jogar no Bahia no Fortaleza no Atlético Goianiense no Ceará que tem o salário pago em dia que tem pessoas de palavra que se comprometem com o profissional do que jogar nos clubes que vivem passando funcionários e atletas para trás vou ler o trecho da matéria que diz o seguinte presidente do Atlético Goianiense disse que jogadores hoje em dia preferem atuar no seu clube do que no Vasco Botafogo e Cruzeiro a Adson Batista tem 16 anos de Atlético Goianiense primeiro como diretor de futebol depois como presidente são 8 títulos uma série B uma série C e 6 goianos além de 4 grandes acessos uma para B três para a série A em menos de 2 décadas o dirigente ajudou a levar o dragão da divisão de acesso do estadual em um hoje segundo décimo primeiro colocado na elite do campeonato brasileiro Adson Batista também é conhecido como outro número tem zero papas na língua em uma longa entrevista concedida ao ESPN no centro de treinamento do Atlético em Goiânia o dirigente falou sobre tudo e mais um conteúdo será publicado ao longo dos próximos dias um dos principais tópicos da conversa envolveu grande fase do dragão tanto dentro quanto fora de campo é esportivamente a equipe hoje se mostra consolidada na elite do futebol nacional além de estar nas oitavas de final da Copa do Brasil ademais fez boa participação na Copa Sul-Americana deste ano ganhando cancha para disputar para disputa de torneios internacionais no futuro próximo fora das quatro linhas o clube rubro-negro também mostra bastante otimiza enfim ele vai falando aqui e ele fala aqui é por isso que na opinião de Adilson Batista é muito mais negócio atualmente um jogador vestir a camisa do Atlético Goianiense do que de gigantes como Cruzeiro Vasco e Botafogo que sofrem com finanças destroçadas e no momento sofre na Série B a Raposa aliás está na zona de rebaixamento da Série C está aí o trecho da entrevista do presidente do Atlético Goianiense que falou que os jogadores hoje preferem jogar no Atlético Goianiense do que jogar no Vasco da Gama no Cruzeiro e no Botafogo conto com a sua mensagem você acha você concorda com ele você acha realmente que se você fosse profissional você jogaria no Vasco a gente vê a dificuldade que é desses gestores que ficam se gabando com relação a questão de salários pagos salários do dia o Jorge Salgado vende um Vasco da Gama para o mercado que o mercado se rende ao Jorge Salgado o Jorge Salgado que resolve tudo no Vasco com um telefonema e o que a gente vê na prática é muita dificuldade para conseguir bons jogadores para jogar no Vasco mesmo que a gente seja jogando a Série B a gente viu aí o Alexandre Pássaro contratar 10 jogadores e o perfil é sempre o mesmo um jogador que está encostado que é reserva voltando cirurgia jogadores que fizeram sucesso ou jogaram futebol há 3 anos atrás está querendo ser recolocado na vitrine o maior desoperante é o mesmo e eu não vejo credibilidade bater na porta de bons jogadores e trazer para jogar no Vasco da Gama então para mim é mais do mesmo eu não consigo enxergar nessa gestão nada de diferente do que foi feito do Vasco nos últimos 20 anos espero a sua opinião vamos esperar essa partida vamos ver como é que vai ser o Vasco com 3 atacantes e o Lisca grande abraço fique com Deus e saudações vascaínes e saudações e saudações e saudações e saudações